Olha só que coincidência. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre o papel da esquerda nesse momento pra combater o bolsonarismo, e por coincidência meu amigo Henrique Bugalho falou sobre ética. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a prisão do Queiroz, né, que agora vai mudar aí pra um regime domiciliar por causa da pandemia. E onde é que entra a parte do vídeo do meu amigo Henrique Bugalho e a parte da ética? Entra na parte de que apesar de nós todos que estamos aqui acharmos um absurdo o Queiroz que passou tanto tempo desaparecido, a mulher dele que está foragida, ser encaminhado pro regime domiciliar. Sobre a questão do Queiroz, mesmo contra a nossa vontade, tem uma justificativa legal. Mas na situação da mulher do Queiroz, não tem nenhum tipo de justificativa. Eu vou falar sobre isso aqui. Provavelmente mais tarde eu vou fazer uma live aqui nesse canal com o Tassio Denk, com o Dede Consenso e com o Bruno Silvestre, pra gente poder falar um pouco mais sobre essa decisão do STJ. Mas de caro já queria dizer pra vocês o seguinte, contra a nossa vontade ou não, o STJ acabou acatando uma sugestão dada pela CNJ, que é pra promover regimes alternativos para pessoas que podem ser infectadas dentro do sistema prisional ou que faz parte daquele grupo que possa ter algum tipo de comorbidade. E infelizmente pra nós, infelizmente pro Queiroz, ele está nesse grupo aí e por conta disso ele vai ser encaminhado pra um regime domiciliar. Porque ele tá cumprindo prisão preventiva, então se ele for condenado, obviamente, ele vai voltar pro sistema prisional ou se a prisão preventiva dele for prorrogada. Já que prisão preventiva, ela pode ser prorrogada aí por um período muito mais amplo do que o que a gente vê normalmente com as prisões temporárias. E eu tô falando isso aqui pra vocês porque olha como é difícil fazer o trabalho que a gente faz. Alguns meses atrás eu estava aqui explicando por que que os detentos estavam saindo da cadeia e indo pro regime semiaberto ou para um regime de prisão domiciliar ou com acompanhamento através da tornozeleira eletrônica. Hoje a gente tá aqui pra dizer que, infelizmente, até mesmo o Queiroz vai acabar sendo beneficiado por conta disso porque é uma determinação legal. Eu não vou mudar o meu discurso aqui, eu vou explicar pra vocês já já, depois da introdução. Pois bem, meu povo. Contra a nossa vontade, obviamente, pra nossa tristeza, o STJ, através da figura do ministro João Otávio Noronha, que é presidente do STJ, decidiu acatar o pedido da defesa do Queiroz pra encaminhar ele pra um regime de prisão domiciliar. Até aí tudo bem. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, recomenda que presos que estejam, por exemplo, naquela idade considerada a idade de risco, que tem algum tipo de comorbidade, ele seja levado pra um tipo de cumprimento alternativo de pena ou de prisão, no caso do Queiroz, que é uma prisão preventiva, pra que ele não se contamine com o Covid-19 e possa vir a óbito. Muita gente não vai concordar, obviamente, com o que eu tô falando aqui. Eu também queria que o Queiroz estivesse preso, mas a mesma lei que serve pros outros presos que estavam em sistema de progressão, por exemplo, e até aqueles outros que, por causa da idade ou por causa de algum tipo de comorbidade, teve de mudar o cumprimento da pena ou o cumprimento da prisão, no caso do Queiroz, por exemplo, pra um regime alternativo, isso acaba, como eu já disse pra vocês, mesmo contra a minha vontade, sendo aplicada ao Queiroz. Aí vocês vão falar assim pra mim, ah, Carleto, mas isso não é justo, é justo, não é justo? Bom, como eu já disse, inclusive, nos outros vídeos que eu citei, o motivo do qual os presos de alguns estados brasileiros estavam sendo encaminhados pra regimes de cumprimento da prisão em um modelo alternativo, eu vou utilizar da mesma maneira pra explicar o caso do Queiroz. A lei, ela é pra todo mundo. Pro Queiroz, pra mim, pra vocês, a gente sabe que, na prática, algumas pessoas acabam sendo mais beneficiadas que outras pela lei. Mas, em tese, a lei é igual pra todo mundo. Então, por conta dessa lei, o Queiroz vai pra casa cumprir o regime domiciliar. O único problema, na minha opinião, que tá evidente aí, é a situação da Márcia, a mulher do Queiroz. Por quê? Porque ela já recebeu, ela é foragida da justiça nesse momento, ela já recebeu uma permissão pra cumprimento de pena em casa, porque, segundo o ministro do STJ, o presidente do STJ, o João Otávio Noronha, é recomendado que, nesse momento, a mulher cumpra a prisão com o marido em casa, porque ele requer alguns tipos de cuidados específicos. Aí, eu falo pra vocês, você tem um casal que tá sendo acusado de estar envolvido em um esquema de rachadinha lá no estado do Rio de Janeiro. Aí, você vai deixar esse casal preso dentro de casa, pra poder combinar o depoimento, pra poder eliminar provas. O próprio Ministério Público do Rio de Janeiro já falou que o Queiroz e a mulher dele tentaram coagir testemunhas, assim como, supostamente, também, o advogado Frederico Assef. Vocês entenderam como é difícil a gente fazer esse trabalho aqui? Porque eu tenho de discordar com a soltura do Queiroz, ou com a ida do Queiroz pra o regime de prisão domiciliar. Eu também não queria isso. Mas a mesma lei que valeu pros outros, infelizmente, nesse caso do Queiroz, também vai valer pra ele. Aí vocês vão perguntar pra mim, ah, Carlito, mas por que que vão soltar o Queiroz? Qual a justificativa? Lembra que naquele vídeo lá que eu expliquei pra vocês, que os indivíduos que morrem na cadeia, por exemplo, por falta de cuidado do Estado, a família vai ter de ser indenizada pelo Estado? Acontece a mesma coisa com o Queiroz. Se o Queiroz pegar a Covid-19 na cadeia, por exemplo, e morrer na cadeia, a família pode receber uma indenização, porque quando o preso tá lá dentro do sistema prisional, dentro da unidade prisional, cumprindo a sua sentença quando condenado, ou cumprindo a sua prisão, como é o caso, por exemplo, do Queiroz, que tá com a prisão preventiva, a tutela do preso cabe ao Estado. Inclusive, em relação à integridade física dele. Eu discordo totalmente que o Queiroz deveria estar em casa agora, obviamente, mas a lei dá essa brecha pra ele e pra todos os outros. E lembrem vocês que se essa lei não tivesse essa brecha, e sei lá, a gente tivesse 30, 40, 50, 100 mil mortos na cadeia por conta do Covid-19, o Estado seria obrigado a indenizar todas essas famílias. E quem é que pagaria isso? Você que paga imposto aí, e eu também. Sobre essa situação do Queiroz, mesmo eu não querendo que ele vá cumprir o regime domiciliar, a gente tem que entender que, infelizmente, é uma brecha que, nesse momento, a lei deu pra beneficiar alguns indivíduos que estão aí no grupo de risco, pra que eles não morram, não se contaminem com o Covid-19 dentro da cadeia, mas também por conta das comorbidades que o Queiroz tem. Na situação da massa, é um pouco mais complexo, tanto que eu já conversei com alguns colegas advogados e outros colegas da área do direito, e a gente não conseguiu chegar a uma conclusão ainda. Mas a gente acha muito estranho, a mulher que tá foragida, inclusive, ontem no Jornal Nacional, foi divulgado que ela iria se apresentar hoje, a polícia, ela vai se apresentar e vai cumprir a sua prisão domiciliar em casa com o Queiroz, com a tornozeleira eletrônica, e aí já começaram aquelas teorias que a gente já imagina que, obviamente, devem existir. De que o ministro do STJ, por exemplo, o João Otávio Noronha, estaria, possivelmente, de olho a uma vaga lá no STF. Eu não duvidaria, porque, como eu já disse pra vocês, na situação de o Queiroz ir pra casa, a gente até engole, porque ele estaria ali no grupo de risco, tem as comorbidades. Mas no caso da mulher dele, que é uma foragida, nem chegou a ser capturada e já recebeu aí um pedido de cumprimento de pena de forma alternativa, ou melhor, cumprimento de prisão, né, já que ela não foi condenada, então não tem pena ainda pra cumprir. É contra a minha vontade que isso vai acontecer, obviamente, mas, infelizmente, a lei equivale pra Francisco, nesse caso, infelizmente, eu tô falando infelizmente várias vezes aqui, pra vocês entenderem que eu discordo que o Queiroz seja beneficiado, mas, infelizmente, a lei diz que ele tem de ser beneficiado também nesse momento de pandemia. Isso tá sendo muito bom pro clã Bolsonaro, obviamente, que tão podendo respirar agora, aliviado, já que se o Queiroz continuasse preso na cadeia, existia o risco de ele acabar cumprindo o que a gente ouviu falar aí, inclusive, durante alguns dias, a possível delação premiada dele, e que eu acredito, inclusive, até hoje, que ele ainda está fazendo algum tipo de acordo, obviamente, só que é claro que com a prisão domiciliar, muita coisa muda em relação ao Queiroz, mas é, de certo modo, triste. A gente vem aqui falar pra vocês a situação que o nosso país vive hoje, onde, apesar de, no caso do Queiroz, a gente, mesmo contra a nossa vontade, tentar entender que ele tem direito de ir pra um regime alternativo de cumprimento da prisão por causa da idade, das comorbidades que ele tem, a mulher dele, em tese, não teria. Como é que você vai pegar duas pessoas que estão sendo investigadas por um crime seríssimo, e vão colocar as duas na mesma casa, uma junto com a outra, pra, sei lá, armar o que vai dizer na frente da justiça depois, pra dar fim em provas. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Hoje, mais tarde, provavelmente, teremos uma live aqui no canal, eu, o Tassi Udenk, o Dead Consciences e o Bruno Silvestre, se não todos eles, pelo menos alguns, pra gente discutir essa situação. A do Queiroz, como eu já falei pra vocês, é uma recomendação do CNJ que o STJ acabou cumprindo. No caso da Mácia, que é algo muito estranho e não tem explicação. Por conta disso, inclusive, surge aí aquela teoria de que o ministro do STJ, o João Otávio Nauronha, estaria de olho na vaga do STF. Comenta aqui o que é que você acha sobre essa ida do Queiroz pro cumprimento de prisão domiciliar, e da mulher dele, que antes mesmo de ser presa, já vai se apresentar, com a possibilidade, já estabelecida, de cumprir também a sua prisão em casa, acompanhada do marido, que nesse momento requer cuidado, segundo o ministro do STJ, e não importa se eles estão sendo investigados do mesmo crime, praticamente. Vamos botar os dois juntos lá na casa. Vocês entenderam como é complicado a linha tênue de você respeitar a ética ou não respeitar a ética? Ou seja, a gente que defende os direitos humanos, por exemplo, acaba vendo pessoas como o Queiroz também se beneficiando dos direitos humanos, casualmente. Isso não é porque é alguém que merece ou não merece. É simples. Todo ser humano tem direito a ter acesso aos direitos humanos, que são 30 artigos, e nesse caso, por exemplo, da recomendação da CNJ, o Queiroz acabou sendo enquadrado, e por isso que ele vai ser encaminhado para o regime de cumprimento de prisão domiciliar. No mais, eu queria pedir que vocês fossem aqui no primeiro comentário fixo, lêem essas reportagens sobre esse tema, não percam a live que vai ter mais tarde aqui nesse canal, onde a gente vai discutir melhor isso, sobre esse concedimento antecedido aí para a Márcia cumprir a sua prisão em casa de forma domiciliar junto com o Queiroz. Vai estar aqui também no primeiro comentário fixo o link da compra do meu livro Falando de Política Sem Politiquês, o link do meu curso básico de Ciência Política também, e se você acha que esse vídeo aqui é importante para alguém, compartilha esse vídeo, e como eu sempre digo no final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Bolsonaro.